Digo nesta noite, adorar o teu nome, Senhor, para agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito pela sua mandade e misericórdia entre o teu povo aqui em Rondonópolis. Hoje nós estamos reposicionando, alegrando o Senhor no nosso coração, porque a tua palavra alcançou, alcançou e trouxe para os teus pés. Pai querido, nesta noite recebe toda a oração deste lugar, Senhor, venha-nos avivar cada dia mais, venha batizar o crente nesta noite com teu Espírito Santo, continua salvando nesta noite, Pai, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.